Bom, então é isso, vamos continuar aqui com o Resident. Bom, vocês viram aí que tiveram um corte, porque eu fiquei andando ali, andando, andando pra lá e pra cá com um besta, então eu fui pra parte que eu acertei a porta aqui, é pra aí, você nem quer ir. Acontece muito isso no jogo, porque eu fico muito perdido, às vezes eu não costumo usar muito o mapa, se eu olhar no mapa acaba me perdendo mais ainda. Então vamos aqui guardar esses itens antes, a gente não vai usar eles agora. Vamos lá, vamos guardar eles aqui. Aqui, essa linha aqui. Ah, beleza. Vamos dar uma organizada aqui nos nossos itens, certo? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu dei um cortezinho aqui, porque eu achei essa munição nessa mesma salinha aqui, né, tá em cima da caixa aí, e eu fiquei embaçando um pouco aqui, mexendo aqui nesses itens aqui, vendo. Mas lá, tá em cima dessas caixas aí, você só pega e guarda aí dentro do caixote, se você quiser, né. E vamos lá, vamos dar continuidade aqui, vamos subir essas escadinhas, antes de chover aqui. Tá certo, tá certo. Bom, na verdade eu tenho que me achar aqui no jogo, cara. Depois de começar a fazer os puzzles certinho tudo, o jogo começa a render. Começa a abrir porta, abrir porta, você fica meio perdido nos lugares, mas... Se você seguir aí o que eu tô fazendo, quase tudo que eu tô fazendo aí, vai simplesmente para os pontos principais do vídeo, que você vai conseguir se achar aí no jogo, beleza? Essa porta aqui não abre ainda, preciso da chave do helmet, que vai pegar bem mais lá pra frente. Tá, eu já joguei esse jogo uma vez no GameCube, mas meu, eu não me lembro de quase nada, quase nada mesmo. Sem falar que tem algumas coisas que tá diferente aqui nessa versão. Tem umas cutscenes que aparecem lá na versão do GameCube, tem aqui, não, tiraram, cortaram, não sei porquê. Mas o jogo tá legal, tá legal. Na verdade o jogo é quase a mesma coisa, né. Aqui tá fechado também. Ah, opa, tá pra lá, opa. Ah, essa aqui ela só abre lá por dentro. Beleza, essa porta ela desbloqueou. Agora, rapaz. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte, porque... Vamos pegar essa tábua aqui. Eu não sei pra onde tem que ir. O cara tá querendo derrubar a porta aqui, hein. Nem não, nem não. Vizica do pântano. E ali, ali, abriu a porta. Puta merda, hein. Vai, levanta aí. Levanta aí, vagabundo. Tá trancado, preciso do helmet também. Meu Deus, o que que é isso? Ai, meu Deus. Eu tô meio louco aqui com a câmera aqui, hein. Vamos entrar. Aqui não, aqui não. Vamos, vamos. Essa porta não dá pra abrir. Que beleza, hein. Beleza. Aqui vai sair... Se não me engano, lá no salão principal. É, isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. E eu tô perdido. Sinceramente, eu não sei pra onde tem que ir. O que tem que fazer aqui no momento. Mas eu vou achar aqui, viu. Eu vou me achar, vou me achar. Vamos... Opa. Não sei pra onde eu vou. Vamos ver aqui, vai. Beleza. Aqui tem aquele diamante. A gente derrubou a estátua lá, né. Vamos pegar ele que depois a gente vai usar ele. Bem mais pra frente, não agora. Vai demorar um pouquinho. Ai, 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 ai. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que que pega. Bom, 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 bom. Bom, eu... Às vezes eu fico um pouco em silêncio aí, que na verdade eu fico meio concentrado aqui no jogo, fico tentando lembrar. Não liguem se o meu áudio aí sumir, se eu parar de comentar do nada, tá. Mas eu... Eu volto a comentar aí durante o vídeo. Não esquenta não, que... Não é problema do vídeo não. É eu mesmo que paro de falar às vezes. Vamos. 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 Bom, aqui... Aqui é aqui, eita, nois. Eita. Sada aí. Ah, tá. Aqui, ah, aqui onde foi eu peguei a flecha lá. Que bosta, já vim aqui. Você vê como eu tenho a memória muito boa, hein. Até mesmo, meu Deus. Aí entra a Easy. Dio do caramba. Meu, tá muito calor, cara. Que isso? A gente tem aquele zumbi vagabundo. Vamos pra cá. Aqui, essa porta, ela não vai abrir agora. Só mais tarde. Depois, pra lembrar o que tem que fazer. Hum, trancada também. Vamos descer. Aquela ali é aquela que eu já tinha saído ali. Então, não, não... Vamos ver lá embaixo. Vamos pro outro lado agora. É, pra cá. Pra cá. Ah. Vamos pro outro lado. Bom, então você vem pra cá Beleza Sempre bom empurrar os móveis aqui Pra vocês terem uma coisa atrás de cara Pra outro lado Vê se tem algum item atrás deles Não tem porra nenhuma aqui Eita, cachorro Porra, esse cachorro gritou, velho Levanta aí, vagabundo Levantar não, não tem coragem não Não é louco que te levantava Vamos ver aqui Aqui não tem nada também Acho que eu até peguei as coisas que estavam aqui Eu não lembro Vamos ver Vamos apurrar mais o Sanzika aqui Tem alguma coisa aqui, hein Munição Munição Vou pegar munição Munição Vamos Beleza, pessoal De outro corte aí Porque eu fiquei perdido lá Mas essa porta não é difícil de achar Ela tá naquele mesmo corredor lá, tá Você vai entrar aqui na porta ao lado E vamos pegar os itens Que estão nessa sala A faquinha de autodefesa Se não me engano Se não me engano tem um Rick Ribbon aqui E uma Shotgun ali na parede Isso, Rick Ribbon é bom Sempre ter Rick Ribbon Sempre gastar o mínimo possível Apesar que você tem Apesar que você tiver bastante Não tem problema você salvar, né Vamos lá Tive que usar ali Vou pegar a Shotgun E vamos lá Vamos lá Tive que usar ali Oh, meu Deus O que eu fiz agora? Wesker! Barry! Help! Jill! Você está lá? Barry? Get me out of here The door's jammed Stand back Grab my hand Barry That was a close one A second late You would have fit nicely Into a sandwich Really? Thanks But Barry Didn't you say You were going back To the dining room To find other clues? I'm glad and all But why are you here? I just had something I wanted to check Anyway We should get back To searching for Wesker And Chris Thanks Barry I owe you one Don't mention it That's it Acabamos de ver A cutscene Com Barry Me salvando ali Da armadilha Porque a Jill É uma mosca morta Não conseguiu Se arrastar ali E derrubar a porta Sei lá Meia vacilona Da porra E vamos tentar Achar aqui o lugar Porque eu ainda Estou perdido Bom pessoal Aqui Vou baixar um pouco O volume Que senão vai dar um retorno Aqui não vai pegar Aquela tábua lá Aquela madeira Aquele negócio doido lá Vou colocar ela aqui Que logo logo A gente vai usar ela E vamos parar De se perder Tanto assim Depois que eu começar Achar os lugares Dos puzzles E eu preciso Do isqueiro Que eu ainda Não peguei Eu preciso Achar o lugar Que eu pego O isqueiro Vamos lá Bom Aqui você vai ter Que voltar lá Vou voltar lá No salão Deixa eu ver Por onde que é Que eu volto lá Essa merda Aqui viu Vem Putz Deixa eu ver Aqui Pra cá Pra cá Pra cá Tem um zumbi Aqui Aqui não Aqui não Zica do pântano Nem vem Aqui ó Aqui você sai lá No salão O que? Uma cana de fizz. Isso é claro que os brilhantes e brilhantes. É o seu. Espero que você não tenha que usar. O que é você? Oh, não se preocupe. Eu gosto do sistema de companhia que temos aqui. Entendi. Obrigado. Eu vou pegar. Até mais. Tchau. Tá aí. Barry me deu a limulação de lança-granada. Mas eu ainda não tenho ela, então... O esquema é voltar pra guardar essas coisas. Beleza. Sem muita enrolação. Vamos tentar achar ali o Breganite. Bom, já tá dando aqui 15 minutos. Eu irei encerrar essa parte por aqui, beleza? Vou continuar dessa parte mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima parte e... Fui.